Ideia de lembrancinhas para 15 anos com fio de algodão. Vou utilizar um mosquetão, um fio de algodão de 30 centímetros e 12 pedaços de 17 centímetros. Com o fio maior, eu dobro ao meio e faço um amarrado aqui no mosquetão. E depois eu trabalho com os fios menores. Também dobro ao meio, coloco embaixo do fio guia, pego um outro pedaço de fio, dobro ao meio e passo por dentro. E assim eu vou fazendo até o final, como você tá vendo aí. Depois disso, eu vou desfiar os fios utilizando um pente. Para recortar, eu utilizo um molde e você pode trabalhar com cores diferentes. Fiz um cartão com o nome da aniversariante, coloquei o chaveiro e aí tá pronto.